O que fazer para acabar com os cada vez mais crescentes casos de jovens que entram para o mundo das drogas? Em primeiro lugar, é preciso trabalhar a prevenção e ela tem que surgir de todos os lados, desde a família até a escola. E é exatamente na escola que a Polícia Militar atua, através do PROERD, um programa de prevenção às drogas e que, nesse primeiro semestre, envolveu 690 crianças, mas que já formou milhares desde o seu início em Caçador. Certamente, prevenir é o melhor remédio. E você vai ver também no Jornal Notícia hoje, desta semana, SEAD com muitas novidades para este ano. A abertura oficial da Olesc é neste sábado, no SESI. Luimauric, uma trajetória de sucesso. E o quadro Ações Policiais da Semana. Uma grande festa foi realizada nesta quarta-feira, dia 28 de agosto, em Caçador, com a formatura de 690 alunos do Programa Educacional de Resistência às Drogas, o PROERD. O evento, realizado no ginásio Flávio Cruz, reuniu autoridades, professores, pais e comunidade. É uma atividade preventiva, um programa preventivo. Então, é claro, é uma semente que vai germinar para o futuro. Ou seja, parte preventiva hoje para que no futuro não tenhamos adolescentes ou idosos envolvidos em drogas e violência. É muito bonito poder contar com este programa. A Polícia Militar está de parabéns. A mensagem que leva para as crianças é uma coisa muito bonita. São crianças preparadas, orientadas, que com certeza não vão se envolver com este tipo de problema. Eu estou aqui como vereador, como pai também. A minha filha está se formando no PROERD hoje. Então, é um significado especial para mim. E com certeza, como representante da Câmara de Vereadores, a gente está apoiando, porque são iniciativas como essa que realmente livram as nossas crianças de situações adversas. E nós temos que trabalhar realmente na questão da prevenção. O envolvimento das nossas crianças é um diferencial com este programa, porque dentre as ações que a educação tem, é justamente a conscientização, o preparo, o direcionamento das nossas crianças para que façam a escolha correta durante o seu desenvolvimento. Então, a gente nos preocupamos enquanto escola, enquanto família, enquanto pais também, que somos, e a ideia é essa, agregar valores e não deixar espaço para aquilo que não presta. Um evento muito importante, bastante gente comparecendo. Estamos muito felizes pela quantidade, pelos pais, os professores, amigos, estarem presentes aqui. Temos concurso de redação também e tem obras maravilhosas. Isso, todas as turmas compuseram as suas redações. Em cada turma foram escolhidas quatro e todas essas quatro vão ser premiadas hoje aqui na frente. vão receber um mascote do ProERD. O SEAD será realizado em Caçador de 24 a 27 de setembro na Arena Multiuso da Uniarp. Muitas novidades estão sendo programadas para o evento. Nós vamos ter paralelo ao SEAD uma feira de inovação tecnológica e uma amostra, uma bienal de design com palestrantes e mostrar o que é uma bienal, o que é o design. E a grande novidade também, além da feira, nós vamos ter uma área externa, porque a tecnologia precisa às vezes de espaço. E como nós não temos espaços internos, nós vamos, então, disponibilizar para expositores na área de estacionamento nosso. Inclusive, nós estamos, vamos lançar no SEAD também uma ideia, a ideia não é nossa, a ideia já é da população, mas nós já vamos apresentar um centro de eventos da cidade de Caçador. Caçador está precisando de um grande centro de eventos, onde a comunidade inteira pode abrigar qualquer grande evento. Então, nós vamos fazer um lançamento, vamos chamar a responsabilidade das autoridades que Caçador precisa um grande centro de eventos. Ingressos para o Seminário Regional de Administração da Uniarp podem ser adquiridos com desconto até dia 31 de agosto. Pacotes para as quatro noites e também ingressos para cada noite estão disponíveis no site www.ca-de-uniarp.com.br O caçadorense Lui Maurique tem uma trajetória de sucesso no esporte. Com garra e muita determinação, Lui superou dificuldades e hoje é um dos grandes destaques no atletismo do estado. Em diversas competições, marca presença no lugar mais alto do pódio, levando o nome de Caçador e da Uniarp. Comecei numa brincadeira, na verdade. Comecei brincando, jogando bola e foi difícil jogar o futebol para atletismo. Comecei aquela maratoninha que hoje em dia não sei se tem, mas tinha que classificava para Florianópolis. Então o objetivo do ano era aquele, era ganhar a maratoninha para ir para Florianópolis. Meu primeiro olesco em 2008 em Criciúma. Aí foi onde eu consegui a medalha de ouro, ganhando o adversário que tinha me ganhado lá. E graças a Deus, dali para frente só veio coisa maravilhosa. Em 2009, meu primeiro mundial escolar no Catar. Em 2010 eu tive o Sul-Americano, perdi a vaga para os Jogos Olímpicos da Juventude, que é como se fossem os Jogos Olímpicos mesmo, mas era até 17 anos. Perdi a vaga por um segundo na prova de Mil Mets. E dali para frente, em 2011, foi o Mundial na França que conseguiu o índice estabelecido pela Confederação. E fui para lá, não passei para a semifinal também por 24 segundos, acho que foi. Mas tudo é um aprendizado, diversos títulos. Todas as olesc que eu participei, eu ganhei, todos os Joginhos Olesc. Agora na prova do 800 eu sou recordista ainda. Na prova dos Joginhos 400 e 800, os recordes do 400 e 800 são meus. E estamos em busca agora, o grande sonho mesmo é bater o recorde do JASC, que é do meu treinador até. A gente está pegando bastante competições para ritmo, porque dia 21, 22 tem o Brasileiro em São Paulo, que é o que dá a vaga para o Sul-Americano. Então vai os dois primeiros de cada prova, eu estou em terceiro no ranking. Então são três caras ali para duas vagas. Eu acredito que estou em uma fase maravilhosa de treino, estou treinando bem para caramba. Eu acredito que vai dar para chegar lá e conseguir essa vaga aí. Eu olho assim, eu olho para trás e vejo que há dois anos atrás eu era o Lesc ainda. Agora vem aí a pesadinha nova competindo aí. Então a gente vai saindo e vai entrando e vai ficando velho, vem vindo os novos aí. E é isso que a gente gosta. Até hoje quando cheguei aqui na pista, comentei com o Donizete que coisa linda você chegar e ver essa criançada aí treinando, e saber, olhar para trás, saber que era assim, vinha lá do Tedesco lá até aqui para treinar. É uma coisa boa que a gente vê aí. E veja depois o intervalo. O Lesc terá abertura oficial neste sábado. E acompanha também o quadro Ações Policiais da Semana. Estúdio Jota, o novo conceito de estúdio de beleza, acaba de inaugurar em Caçador. O Estúdio Jota atua com profissionais altamente qualificados, oferecendo com excelência diversos serviços de beleza. O local oferece coloração, mechas, cortes, tratamentos capilares, maquiagens, penteados, sobrancelhas, escova normal, escova progressiva, manicure, impressão digital de unhas, pedicure e ainda depilação. O estúdio trabalha ainda com a linha de tratamentos Headcan e Lanza. Venha nos visitar no Centro Comercial Apolo Center, na Avenida Barano Rio Branco, 198 Sala 17. Telefone 35674915. A Polícia Militar e Adtesque realizaram na semana passada uma operação de trânsito na Rua 1º de Maio. O objetivo foi conscientizar os motoristas e retirar os veículos irregulares de circulação. Foram confeccionadas 24 notificações por infrações de trânsito e 16 veículos foram removidos ao pátio municipal. Um leilão de veículos e sucatas apreendidos pela polícia movimentou o caçador nesta terça-feira, dia 27 de agosto. Mais de 600 lotes foram colocados à venda. Os organizadores afirmaram que o leilão superou as expectativas. O tenente-coronel Edson Rui da Silva Castilho, da Comissão de Leilão do Estado, afirmou que o caçador deve ser sede de novos leilões no ano que vem. A Olesc terá sua abertura oficial neste sábado, dia 31, no ginásio do SESI, em Caçador. Mais de 4 mil atletas estão sendo esperados para a competição que se estende até o dia 7 de setembro. Nós teremos uma grande abertura em grande estilo ali no SESI, com o pessoal que vai fazer uma apresentação de ginás louco. É uma equipe que faz uma apresentação de basquete, que é única no Brasil. Então vai ser um show, na verdade. Junto também com a banda Velho Cão, que é uma banda daqui que vai ter música. Então vai ter para todos os gostos. E vai ser aberto ao público, então é importante que o pessoal compareça. porque quem vai estar participando são os filhos dos caçadorenses, na verdade, que vão até 16 anos. A gente teve uma diferença em relação aos jogos abertos do ano passado, em função que esse ano o dinheiro veio um pouco antes. E os locais já estavam, em função dos jogos abertos do ano passado, já estavam em umas condições melhores para a realização dos jogos. Então, facilitou o trabalho. E também é importante que nós já sediamos os joguinhos abertos do ano retrasado, os jogos abertos agora, e agora o LESC. Então, o nosso pessoal aqui de caçador já está com know-how para competições de grande porte. Então, eu acho que a gente agora já estamos querendo mais, queremos os joguinhos abertos novamente. Porque essas competições esportivas movimentam a cidade, trazem um retorno muito bom para a economia, movimentam as lojas, o comércio, os restaurantes, os postos de combustíveis. E mais uma edição do Jornal Notícia Hoje fica por aqui. Continue acompanhando o portal e fique por dentro de todos os acontecimentos de caçador e região. Até a próxima semana. E nós voltamos na semana que vem. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri